Fala pessoal da Gruband, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Fernando, nessa linda plantação de canola em Edmonton, no Canadá. E uma curiosidade, vocês sabiam que o Canadá é o segundo maior produtor de canola do mundo? Então, a próxima vez que você compara em óleo de canola ou qualquer outro derivado, há boas chances que você tenha comprado um produto que veio daqui. Um abraço! Tudo bem? Um abraço a vocês!